Neste vídeo, você vai aprender um exercício de alongamento para a nuca. Antes de praticar esta atividade, verifique sua aptidão física com um profissional da área de saúde. Caso seja feito regularmente, este exercício ajuda a evitar dores e torcicolos. Você pode ficar em pé ou sentado. Este exercício é dividido em duas etapas. Primeiramente, o posicionamento. Em pé, afaste os pés no limite do quadril. Estique sua coluna para cima. Levante a parte de trás da cabeça o máximo possível, de modo que seu queixo se abaixe enquanto seu olhar estiver fixo à frente. Vamos chamar isso de posição neutra. Agora, o movimento. Mexa sua cabeça para frente lentamente, sem forçar. Aproxime o queixo do peito e olhe para o chão. Mantenha essa posição durante 4 segundos, enquanto respira de maneira ampla e constante. Depois, volte suavemente à posição neutra e mantenha o olhar fixo à frente. Mexa sua cabeça para trás lentamente. Não precisa deixá-la muito atrás. Caso contrário, você pode perder o equilíbrio. Mantenha essa posição durante 4 segundos. Volte suavemente à posição neutra. Vire a cabeça para a direita, sempre com calma, e mantenha o olhar fixo em um ponto distante. Você não deve sentir dor. Depois, volte suavemente à posição neutra. Repita o movimento para o lado esquerdo. Não faça esse movimento muito rápido para não ter vertigens. Faça esse exercício duas vezes seguidas. Não se esqueça de manter as costas eretas e os ombros relaxados. Com o passar dos dias, você pode aumentar mais e mais a amplitude dos movimentos. Agora é com você!